Alô, rapazela da Barra Funda! Camisa verde na passarela! Boa noite, São Paulo! É noite agora, chora viola, São Paulo é convite para lá! Verde e branco, é um encanto, o show vai começar e é noite! É noite agora, chora viola, São Paulo é convite para lá! Verde e branco, é um encanto, o show vai começar pelos cantos da cidade! Vindo agora, percorrer, boemia e seresta, Vai nos oferecer, nessa terra da garoa, Dois astroas para descair, Quanta gente trabalha na noite, Pra nos divertir, quem tem, quem tem dinheiro, Bata a banca e vai gastar, O uísque, caviar, quem não tem, vai de bar em bar, Enche a cara de cachaça, manda perdurar, Quem tem dinheiro, bata a banca e vai gastar, O uísque, caviar, quem não tem, vai de bar em bar, Enche a cara de cachaça, manda perdurar, No teatro, teatro, cinema, poema, O erotito e o popular, Seja o brega ou chique, O rei da noite vai nos comandar, No center, a criança, Também tem a sua vez, E o garçom bom de papo, Atende bem o último freguês, Oi, tem futebol, Cavalo corre, quero apostar, Pra ganhar, Oi, tem carnaval, Vejo o sorriso da Dona Senha, Oi, tem futebol, Cavalo corre, quero apostar, Pra ganhar, Oi, tem carnaval, Vejo o sorriso da Dona Senha, E é noite, É noite agora, Chora, viola, São Paulo é convite para a mar, Verde e branco, É um encanto, O show vai começar, E é noite, É noite agora, Chora, viola, São Paulo é convite para a mar, Verde e branco, É um encanto, O show vai começar, Pelos cantos da cidade, Indo agora, Recorrer, Boemia, E seresta, Vai nos oferecer, Nesta terra, Da caroa, Dois das ruas para distrair, Quanta gente trabalha na noite, Pra nos divertir, Quem tem, Quem tem dinheiro, Bota a banca e vai gastar, O uísque, Gaviá, Quem não tem, Bota a barrigar, Deixa a cara, Cachauça, Manda a feitura, Quem tem dinheiro, Bota a banca e vai gastar, O uísque, Gaviá, Gaviá. Obrigado.